Seguinte, eu tava só esperando um anúncio oficial da Binance pra trazer esse airdrop aqui no canal que é o Monbix Que é o airdrop, o app no Telegram da própria Binance Cara, se é da própria Binance, já sabe que vai dar bom, né? Já sabe que vale a pena fazer e estamos pegando no iniciozinho esse airdrop Então bora pra trazer logo esse airdrop aqui pro canal e falar um pouco sobre ele aqui nesse vídeo Fala aí, tudo bom? O Jefferson dos Santos aqui Antes de eu ir pra tela do meu computador mostrar esse novo airdrop da Binance, da própria Binance, oficial da Binance, tá? Binance postou aqui já falando sobre esse airdrop Faz o seguinte, se você é novo aqui no canal tem um botão embaixo desse vídeo, tá vendo aí? Clica nele, se inscreve no canal pra não perder nada aqui do canal, sempre falando sobre esse mercado incrível Que é o mercado de criptomoedas que vem mudando vidas Se você tem interesse no assunto, quer sempre ficar por dentro, se inscreve, ativa o sininho E ó, likezão no vídeo pra fortalecer, beleza? Se inscreveu? Ativou o sininho? Bora então pra tela do meu computador Cara, agora sim, tá? Estou aqui no canal oficial da Binance, tá bom? No Binance, anotei... 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 Que é o canal aí de anote... de... né? De anúncios da Binance, tá legal? E eu tenho o Telegram Premium e consigo traduzir pra português aqui, beleza? Ontem na minha própria comunidade já tinha alguns falando desse airdrop, Bombix e tudo mais Só que a Binance não tinha soltado nada oficial ainda Então assim, eu até comentei na minha comunidade Depois você entra, tá? O link tá abaixo aí Entra lá pra gente trocar uma ideia, você fica sabendo de tudo, tá? Eu até comentei lá que eu iria esperar um anúncio da Binance oficial pra entrar Porque eu tenho muito receio de ficar clicando em qualquer link que eu vejo por aí E eu recomendo você também ter, tá? Por caso de um clique de um link que eu cliquei uma vez Eu tive minha carteira hackeada, então assim, fiquei traumatizado Eu não saio clicando em qualquer link Eu espero algo oficial da plataforma pra poder entrar E agora que a Binance oficializou, falando que vazou aí antes do tempo O app da Binance, o airdrop da Binance Agora sim, eu entrei, tô dentro e tô trazendo esse vídeo pra você no canal E o link oficial vai tá aí abaixo na descrição Primeiro comentário fixado também, tá? Tá aqui o anúncio Estamos cientes de que nosso próximo minijogo de aplicativo Telegram Mombix vazou antes da data de lançamento planejada Embora estamos entusiasmados com a resposta da comunidade Ainda estamos ajustando o produto para garantir a melhor experiência do usuário no lançamento oficial Pedimos desculpas por qualquer inconveniente E estamos revisando casos individuais para usuários afetados Agradecemos a paciência Sua paciência E o lançamento oficial será anunciado em breve Enquanto isso, tenha cuidado com contas de personalização O bot oficial do Telegram é Aí tá aqui o link, né? E o canal oficial de anúncios é Tá aqui também o canal oficial de anúncios do Mombix, tá? Para qualquer pergunta, atualização, junte-se à discussão no grupo oficial da Binance Show de bola! Então tá aqui o anúncio oficial da Binance Falando que vazou antes do tempo aí, né? Esse airdrop E ainda vai ter um lançamento oficial Porém, ele já está rolando, tá? Já está funcionando Já estou aqui acumulando meus pontos aqui Tá bom, Mombix? O link vai estar abaixo para você Tá? Você clicando no link Você vai vir para o airdrop aqui, tá? E aí você tem aqui Já os pontos Quando eu entrei, eu já ganhei mil pontos, né? Só por entrar, tá? Eu já tenho aqui os meus pontos que eu estou acumulando Tá bom? Você tem um joguinho aqui que você pode jogar, cara Para poder acumular pontos, ó Aí você vai... Nesse joguinho, ó O negócio vai balançando aqui, né? Essa garrazinha Aí, ó Você clica na hora Para ela coletar Esses negocinho da... Né? Esses simbolozinhos da Binance Esse presente aqui, ó Tenta pegar ele, tá? Quando... Se você pegar essa bolinha preta Você perde aqui, ó Ponto e segundos também, tá? Então tem esse joguinho Que você pode ir fazendo, ó Tá bem difícil Tá bem do ladinho aqui Só para sacanear, né? Peguei Tem esse joguinho aí Que você pode ir fazendo Para acumular pontos, tá? Então tá de bobeira nas horas vagas? Vai fazendo o joguinho aí, ó Para acumular pontos Aqui dentro, né? Do Mombix, beleza? Ó Estou ruim aqui, né? Está acabando o tempo Aí, peguei o negócio Era para passar direto Ó Peguei Show de bola Pronto Fiz mais 105 pontos Então Tem essa forma de você acumular pontuação Que é esse joguinho, tá? É... Voltando aqui, ó Você tem, então, o jogo Já estou com mais pontos aqui, tá bom? Você tem aqui, ó Classificação, né? Já tem gente com ponto pra caramba Mas é assim que funciona, né? Vamos para dentro Tem gente de fora do país, né? Todo mundo, né? Fazendo esse airdrop aí Cara, esse airdrop vai bombar É da Binance, cara É da própria Binance Você já sabe que o Token vai listar na Binance Isso aí é certo, tá? Então, bora fazer Bora para dentro desse airdrop, tá bom? Tem aqui a parte de tarefas Eu já fiz todas que tem aqui, tá? É... Você fazer o check-in diário Seguir no Telegram Conectar a conta da Binance Por isso que eu estava com medo de entrar Porque tinha que conectar Vincular a conta da Binance Eu vou vincular minha conta da Binance Em qualquer coisa, não, né? Então, agora que é oficial Sim, eu vinculei minha conta da Binance Depois fica atento Para ver se vai aparecer mais É... Coisas para fazer aqui, né? Tem como você indicar amigos aí E ganhar também mais alguns tokens, tá? Isso te ajuda a ganhar tokens, não, né? Ganhar pontos, né? Aqui são pontos, tá? E tem aqui Né? Júte-se a Binance e tal Você se juntar a Binance Tudo aqui direitinho Então, basicamente Para você acumular pontos É jogar É fazer as tarefas, tá? Eu vou entrar todo dia aqui Para ver se tem tarefa E convidar amigos, tá? Essas são as formas de você acumular pontos Aqui está falando pontos disponíveis Lá na frente a gente vai ver Como que vai funcionar esse airdrop Né? Se vai trocar pontos por token Se os pontos vai ser o valor do token Bora ver O importante, ó É a gente estar dentro E fazendo aí Esse airdrop da Mombix Que agora sim É oficial da Binance, beleza? O link vai estar abaixo Para você fazer, tá? Entre, ó Na minha comunidade aqui do Telegram, tá? Entra aqui na nossa comunidade do Telegram Ontem já tinha gente falando Sobre esse airdrop aqui Então entra Para você ficar por dentro de tudo Mas é aquele lance Eu só falo De qualquer airdrop aqui Quando eu sei Que é um anúncio oficial, tá? Eu não trago qualquer coisa Aqui no meu canal Para não ficar trazendo, né? Coisas que não Que possa prejudicar Minha comunidade Eu só trago aqui Quando eu vejo Que é oficial Aí sim Eu posto aqui Igual eu já postei agora O Mombix Então bora fazer Bora farmar aí Mombix Farmar bastante pontos Acumular, né? Bastante aí Para quem sabe A gente ganhar uma bela grana Lá no futuro Estamos pegando airdrop Antes mesmo do lançamento oficial, cara Isso é algo Top demais Então a gente vai poder Ganhar bastante pontos Daqui para frente E daqui a alguns meses aí, né? Provavelmente a Binance Vai anunciar a listagem Tudo mais A gente vai ver Como é que vai funcionar Isso daí, beleza? Gostou do vídeo? Likezão no vídeo Para fortalecer Se inscreve no canal Para não perder nada aqui do canal Compartilha o vídeo O máximo possível, tá legal? Grande abraço Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau